Uma das perguntas que eu mais tenho recebido é se Claudinho será jogador do Flamengo e se vai acontecer apenas se o Flamengo fizer a maior contratação da história do futebol brasileiro e olha que o Flávio já tem sido recordista de compras. Ele é dono de 7 das 10 maiores contratações, daqui a pouco eu te mostro os números. Antes de só falar sobre o Claudinho, de acordo com uma publicação russa, o Zenit só topa fazer negócio por 30 milhões de euros ou 156 milhões de reais. Quero te mostrar as 10 maiores contratações, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º lugares, todos do Flamengo. Gerson em primeiro, Pedro em segundo, Everton Ceboni em terceiro, Gabigol em quarto, Arrascaeta em quinto. Somente a partir do sexto lugar aparece o Teves no Corinthians, o sétimo Flaco Lopes do Palmeiras, Gerson contratado duas vezes pelo Flamengo, por isso ele aparece em duas oportunidades e o oitavo, Fausto, Vero, Nuno e o Vitinho, o décimo colocado. E você, curtiu o vídeo? Esquece de compartilhar, deixa like, abraço, valeu!